Bem-vindo ao canal Pada One Player, quem fala com vocês é o Padão. E aí galera, olha o seguinte, acabou de vazar, deixa eu ver, vou dizer quanto tempo tem que acabou de vazar. Pô, os caras não põem hora aqui no negócio, cara. Tá tudo bem, acabou de vazar há pouco tempo agora, deve ter uma horinha, não tem hora, mas foi hoje, foi hoje, deve ter duas horas, vamos lá. Acabou de vazar as novas skins que terão na loja de Fortnite. Se você gosta de skin, é viciado, coleciona as skins, tá aqui, vou mostrar pra vocês aí na tela, ó. São as duas novas skins que conseguiram descobrir, por enquanto, que vão chegar para o festival invernal de fim de ano, né. Epic Games sempre inovando, sempre com vazamento, bom, vazamento já não dá tanto não, mas a galera descobre, a galera futuca os bits lá, a galera futuca as atualizações, os updates, a galera futuca tudo e vai descobrindo esses updates aí e liberando pra galera, aí sim, são reais vazamentos. Agora, qual o dia que vai ter, que vão estar na loja essas duas skins, realmente eles não tem data ainda não, não revelaram. Mas acompanha a loja, acompanha aqui no canal também, que assim que sair eu falo, mas é uma notícia interessante, e a bolsa não tem gente pesquisando esses vazamentos, porque você fica ligado, você pode falar, eu não quero comprar, beleza. Ou então você fala, caraca, essa vai ser muito boa, eu quero comprar. Tipo, eu comprei a do John Wick, eu queria, quando eu vi o vazamento, eu falei, caraca, aí fiquei marcando, eu queria do John Wick. Eu acho interessante esses vazamentos, talvez a Epic não goste muito, mas sai tão rápido da loja as skins, que às vezes o vazamento é bom. Então eu tô trazendo aqui o vazamento dessas duas novas skins, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, bem rapidinho, só pra dar um oi, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, Facebook, nas redes sociais, falou? Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, e eu fui. Se inscreva, pô, se inscreva aí, só se inscrever, é grátis que eu sigo. Abraço, fui! Se inscreva, pô, 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 se inscreva, Obrigado.